Olá, seja bem-vindo! O Conectado está no ar. Confira agora os destaques do programa de hoje. A Redmi oficializou a chegada dos smartphones Note 8 e Note 8 Pro. Hoje você vai conhecer também um secador de sapatos que promete matar os germes e eliminar o mau cheiro. E ainda, essa semana foi anunciado o lançamento da terceira geração do celular sustentável, o Fire Phone 3. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Conectado. A Fitbit anunciou na quarta-feira o Versa 2, o novo relógio inteligente da empresa, que traz a assistente de voz Alexa. O Versa 2 tem uma tela em AMOLED que deixa a visualização de informações bem confortável. A bateria tem autonomia para até 5 dias de uso ininterruptos. Como recurso de destaque, o relógio traz um monitoramento avançado dos períodos de sono. Ele é capaz de determinar se você está dormindo ou apenas descansando por meio dos batimentos cardíacos. O Versa 2 ainda apresenta quanto tempo você demora para despertar. Além de permitir que o despertador seja ativado no melhor momento, para que você não seja acordado de forma inadequada, prejudicando sua disposição ao longo do dia. Há também o modo silencioso, onde todas as notificações são bloqueadas. O Versa é compatível com serviços de músicas em streaming, como Spotify e o Deezer, além da rádio Pandora. Fora isso, ele tem espaço de armazenamento para o equivalente a 300 faixas e é a prova d'água. O Fitbit Versa 2 está em pré-venda no site oficial, por R$ 199,95. Há ainda a versão que tem um serviço de assinatura a prêmio da empresa, por R$ 229,95. O relógio será lançado no dia 15 de setembro nos Estados Unidos, mas ainda não temos informações de quando ele deve chegar por aqui. Na terça-feira, foi anunciado o lançamento da terceira geração do celular sustentável FireFone 3. O FireFone 3 roda o Android 9 Pie e chega com processador de 64 bits e 4 GB de RAM, com 64 GB de armazenamento interno. Além disso, o produto também tem display com resolução de 2160 x 1080 Full HD+, com uma câmera na parte de trás de 12 megapixels. Já a câmera frontal chega com 8 megapixels. O FireFone 3 ainda tem suporte Dual SIM com 4G e cartão microSD. O verdadeiro diferencial é o menor impacto no meio ambiente, já que a empresa se preocupa com sustentabilidade, relações éticas na extração da matéria-prima, manutenção e reciclagem. Embora o FireFone 3 chegue ao mercado oficialmente apenas em meados de setembro, a pré-venda já está disponível. O aparelho está custando 450 euros, o que equivale a cerca de 2 mil reais e, a princípio, está sendo enviado para apenas algumas regiões da Europa. A Huawei, empresa da Xiaomi, anunciou três novos relógios inteligentes essa semana. Vamos começar falando do sucessor do Amazfit Bip, o Amazfit GTS, que chega com uma tela AMOLED de 1,65 polegadas, com resolução de 382 x 442. O produto é protegido por vidro temperado curvo Gorilla Glass 3 e apresenta um acabamento em aço. A fabricante afirma que o formato quadrado do display permite a exibição de mais informações e promete mais de 100 opções de customização para a tela inicial. Com uma alça de silicone de 20 mililitros, o gadget vai oferecer perfis customizados para 12 esportes, incluindo corridas, ciclismo e nado, e terá suporte a tecnologia GPS mais GLONESS. O produto chega às lojas com um sensor óptico Biotraker PPG para batimentos cardíacos. E uma atualização programada para novembro deste ano vai trazer a capacidade de detectar arritmias. A bateria de 220 mAh promete até 14 dias de uso contínuo, ou 46 dias no modo básico. E você poderá conectar o aparelho a smartphones através do Bluetooth 5.0 e do NFC. Disponível em seis cores diferentes, o Amazfit GTS promete resistência à água em profundidade de até 50 metros. A previsão é a de que o novo gadget chegue oficialmente ao mercado chinês no dia 24 de setembro, por aproximadamente R$ 420. Agora vamos falar do outro lançamento que é voltado a entusiastas dos esportes. O Amazfit Sport Watch 3, que chega com um display de 1,34 polegada Full Moon, desenvolvido para consumir pouca bateria. O produto promete oferecer uma boa visibilidade em ambientes abertos, mesmo quando a luz incide diretamente sobre ele. O dispositivo vai chegar às lojas em três versões diferentes, básica, elite e limitada. A mais convencional vai ter proteção curva Gorilla Glass 3, acabamento em aço inoxidável e pulseira em silicone. Enquanto a elite usa vidro de safira AF mais AR, acabamento em titânio e pulseira em fluoro borracha. E pulseira em fluoro borracha. Com uma bateria de 300 mAh, o smartwatch promete até 14 dias de uso no modo ultra. A versão convencional vai custar cerca de R$ 612. A previsão é que todos cheguem às lojas ainda este mês. E por fim, vamos falar do último lançamento, o Amazfit X. Pulseira inteligente que deve atender quem procura uma solução mais simples para atividades físicas. O produto deve ter uma tela de 2,07 polegadas. A maior da categoria, com resolução de 326 ppi e brilho máximo de 430 nits. Com acabamento em metal, ele traz um formato que promete se adaptar bem ao pulso do consumidor. Até o momento, a fabricante trouxe poucos detalhes sobre o dispositivo, mas prometeu que ele vai oferecer até 7 dias de uso contínuo em uma única carga. A promessa é que mais detalhes devem ser divulgados nos próximos meses, antecedendo o lançamento que é esperado para algum momento de 2020. E daqui a pouco, você vai conhecer um secador de sapatos que promete matar os germes e eliminar o mau cheiro. E ainda, a Redmi oficializou a chegada dos smartphones Note 8 e Note 8 Pro. Você vai ver tudo isso e muito mais é depois do intervalo. Eu conto com a sua companhia. Estamos de volta. Agora eu te pergunto, você já ouviu falar de um secador de sapatos? E eu confesso para você que eu nunca nem tinha ouvido falar sobre. Mas adivinha de onde vem esse aparelho? Se você pensou na China, você acertou. Agora eu te pergunto também, você sabe de que empresa que é? Se você pensou na Xiaomi, ó, é ela mesmo. Confira só. O Dirma HX é um secador de sapatos da Xiaomi, que chega com a promessa de eliminar o mau cheiro dos calçados. A empresa chinesa continua inovando em produtos inteligentes e oferece um dispositivo multifuncional que promete matar os germes, além de secar e aquecer os sapatos. O secador fornece potência de 235 watts e gera calor constante de até 65 graus centígrados, que rapidamente tira a umidade interna. O Dirma HX pode ser utilizado em diversos tipos de sapatos e também tem suporte para secar meias. Pesando pouco mais de um quilo e com design discreto, o dispositivo curioso da Xiaomi oferece uma saída de ar em forma de U, que proporciona maior circulação e permite secar dois pares de sapatos ao mesmo tempo. De acordo com a empresa, a alta temperatura do ar liberado consegue matar as bactérias presentes nos sapatos por conta do suor e elimina o mau cheiro dos calçados. O Xiaomi Dirma HX está venda em sites do mercado brasileiro por R$ 439,00. A Redmi, empresa controlada pela Xiaomi, oficializou a chegada dos smartphones Note 8 e Note 8 Pro esta semana. Começando pelo modelo mais simples, o Note 8 traz um processador Snapdragon 665 da Qualcomm. O chipset é de oito núcleos Cryo 260. A câmera traseira tem um esquema de quatro sensores que inclui o principal com 48 megapixels, uma lente grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade também em 2 megapixels. A câmera principal tem um sensor ISOCELL GM2 desenvolvido pela Samsung. Na traseira, a câmera de selfie tem 13 megapixels e um Note dedicado no topo do display. E falando no display, o Redmi Note 8 traz uma tela de 6,3 polegadas em padrão LCD. A resolução é Full HD+. Finalmente, a bateria de 4.000 mAh traz capacidade de 18 watts e carregamento rápido por meio de uma entrada USB-C. O Redmi Note 8 terá três versões distintas, uma com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento com preço sugerido de 140 dólares. A outra com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento sai por 167 dólares. Por fim, uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento sai por 195 dólares. Agora a gente fala do modelo mais parrudo, o Note 8 Pro. O destaque dele é a câmera, que de fato traz os 64 megapixels prometido pela fabricante, com sensor Samsung ISOCELL GW1. Segundo a Xiaomi, o aparelho traz o que é conhecido como tecnologia de pixel binning. Ou seja, o sensor combina os dados de iluminação vindos de vários pixels em um só ponto, supostamente aprimorando brilhos e contrastes. Ainda na parte de trás, o Redmi Note 8 Pro apresenta o mesmo esquema de quatro câmeras de seu irmão menor. Porém, o modelo mais poderoso alinha os quatro sensores no centro. Junto do sensor de 64 megapixels mencionado anteriormente, essas são as únicas diferenças nas câmeras do aparelho, já que os outros três sensores são iguais nos dois. Na frente, porém, o Note 8 Pro tem uma câmera de selfie de 20 megapixels, com diversas funções de aprimoramento de imagem via inteligência artificial. O display do Note 8 Pro traz 6,35 polegadas de tamanho, em formato LCD e resolução Full HD+. Internamente, temos mais uma estreia de mercado. O Redmi Note 8 Pro é o primeiro smartphone a embarcar com o processador G90T da MediaTek. Na bateria, os mesmos 18 watts de recarga rápida do Note 8 comum, mas com capacidade de 4.500 mAh. Disponibilizado nas cores preto, verde e branco, o Redmi Note 8 Pro virá em duas versões. Uma com 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, com preço sugerido de 195 dólares. E outra versão com 8 GB de RAM, 128 GB de espaço interno, pelo preço de 250 dólares. O Conectado dessa semana fica por aqui. Se você tiver alguma dica, sugestão ou até mesmo uma dúvida, você pode mandar na nossa página do Facebook. É só acessar facebook.com.br conectado.pgm Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho